Música Estamos de volta com o programa e dia 15 de agosto é comemorado o dia dos solteiros Então nós fomos pra rua para descobrir gente o lado bom da solteirice Música Minha vida de solteiro é bem melhor ser cachaceiro do que amar, sofrer o dobro, ser enganado de novo Agora gente uma perguntinha, queima roupa, vocês estão solteiros? Estamos, sim Bom, e é bom estar solteiro? É ótimo estar solteiro, muito bom Quais os motivos Jefferson? Ah, minha liberdade, eu faço o que eu quero, viagem, entendeu? Então pra mim estar solteiro é muito bom, eu estou na vibe solteiro Bom, tem um motivo especial também que eu sei, chamado Bahia Ah, sim, o Carnaval de Salvador, né gente? E solteiro é melhor ainda Todo ano, gente, eles fazem questão de ir, tá? Então se querem conhecer esses dois pessoalmente, vá pra Bahia, vai pro Carnaval de Salvador que já está chegando É isso aí, já estamos programando já, com certeza Então gente, viva os solteiros Por que? Vida de solteiro é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo Por que? Vida de solteiro é mais gostoso Gente, mais uma perguntinha, né? Você está solteiro? Mais ou menos Gente, vocês perceberam que até o meu tom de voz mudou? Você está solteiro? Que bom, né? Mais ou menos é bom É um bom sinal, né? Ai, aquele compromisso sério Não, no momento não Por enquanto não Você sabia que dia 15 de agosto é comemorado o dia dos solteiros? Aham, por isso que nós estamos aqui hoje, gente, gravando e mostrando para as pessoas o lado bom também de estar solteiro Então estou preparado para esse momento, então solteirão Sem problema nenhum E sendo abordado por mim, gente Olha que coisa boa Então viva aí o dia dos solteiros É, parabéns para nós que estamos solteiros E não me deixe conhecer a vida de solteiro Você vai sofrer o ano inteiro Agarrada com o meu travesseiro Vai me procurar, eu te conheço Não me deixe conhecer a vida de solteiro Se é pra largar, larga direito Apague o meu número no celular Pra não correr o risco de me procurar Gente, caratinha, hoje eu acho que realmente é o dia dos solteiros Eu tenho saído aqui em plena quarta-feira, olha E tenho encontrado pessoas solteiras aqui Ei, tudo bem? Tudo bom Tá solteira também Tô solteira também Você sabia que dia 15 de agosto é comemorado o dia dos solteiros? Não, não sabia Que bom saber, oê Então até que enfim, né? Porque olha, 12 de junho já é um sofrimento pra gente Ainda bem que criaram agora o dia 15 de agosto Você também é solteira? Oh, graças a Deus Então, gente, aqui do meu lado, Somoací, ó Ei, Somoací Fala um oi aí, Somoací Oi, turma Tá vendo? É? São, assim, 104 anos 104 anos Fala lá um verso, né? Pode falar um verso A lua deu um balanço Não sei como, não caiu Assim foi meu coração Quando meus olhos te viam É lindo, gente Mora o meu triste rosto Também meu triste peito Esse corpo não tem arma É um bobo, seu respeito Muito bom Gente, 104 anos Eu acho que ser solteiro Faz com que a gente viva mais Muito bom, gente Vamos atrás aí dos solteiros Vem cá, deixa eu pegar de surpresa aqui Se eu quebrar a cara Gente, vou pegar de surpresa Se eu quebrar a cara Eu tô lascada Tem alguém solteiro aqui? Tudo casado Ai, gente, me lasquei, né? Vocês sabiam que dia 15 É comemorado o dia do solteiro? Não, sabiam Graças a Deus, né? Graças a Deus pra nós Pode saber disso, né? Da problema Na verdade, a gente tá fazendo uma enquete, né? Se é bom, se tá solteiro Mas tem um lado bom de ter alguém, né? Claro que tem Eu amo minha esposa e amo minha família Muito Mandar um beijo? Pô, eu sou de Belo Horizonte Ela vai ver pelo canal do YouTube Programa Divas e Eles Ela tá grávida ainda? Beijo, meu amor Te amo Ana Paula Olha, eu tô tomando conta dele Ele tá comportadinho aqui na cidade de Caratinga, tá? Tomando cervejinha com amigo Papo sério Gostei de ver Um beijo pra você, minha querida E parabéns pelo seu filho, tá bom? Tá vendo, gente? Nem sempre solteiro É bom, não É isso aí Quem tá solteiro mais uma vez Joga a mão em cima Que eu tá aí que eu quero Gente, quando eu chego numa mesa Corre todo mundo, sabe? Essa mesa tava lotada Mas aí eu fui pesquisar, né? A nossa perguntinha de hoje O lado bom de ser solteiro Todos aqui acompanhados De menos esse meu amigo Tudo bem? Tudo jóia Então, e pra você Qual que é o lado bom de estar solteiro? A liberdade, né? A gente tem De poder fazer qualquer coisa E ir em qualquer lugar Sem ter que prestar conta Sem ter que dar satisfação Sem ter que dar satisfação nenhuma Tem esse lado bom Todo mundo que tava aqui É casado, compromissado Todo mundo foi embora, né? E com certeza Devia estar tomando um chope E ainda reclamando Com certeza É isso aí Eu brinquei com alguns entrevistados, né? Que às vezes você quer assistir um futebol Aí a esposa quer trocar de canal Quer ver a novela Aí começa a discussão dele de casa Você não tem isso, né? Não, justamente O controle da TV é só seu Só meu E esse é um dos piores casos É o que eu mais ouço Falando de meus amigos É o tal do futebol Domingo de tarde Sábado da noite Não pode sair Enquanto isso, né, gente? A gente vai comemorando Dia 15 de agosto Dia do solteiro E que você curte a sua vida Com responsabilidade Claro, com certeza É aquela frase clichê, né? E quando a gente não acha a certa A gente se diverte com as erradas, né? Adoro!